O universo cultural, quando você passa a ter todas essas culturas produzidas nas pontas vindo para um universo onde elas estão todas visíveis. Então tem uma questão da visibilidade e um outro dado que é importante que daí é o retorno disso, que é o reconhecimento que se dá à construção da autoestima dessas comunidades em relação a isso. Eu acho que não à toa, conheço bem o trabalho do CDI, nós nunca usamos o termo cultura digital em oposição à inclusão digital. Mas na verdade, na nossa visão, como um refinamento do conceito de inclusão digital. Não é só você trazer, porque a inclusão passa por você dar a infraestrutura e a tecnologia, isso sempre gera uma confusão de até onde está o desafio de incluir digitalmente. A partir do momento que as pessoas passam a usar uma máquina, elas estão incluídas, e aí a gente vai criando camadas. Aí a cultura justamente é isso. O que surge com a possibilidade de estar conectado em rede? Uma máquina de telecomunicar como o computador se coloca hoje em dia. Então, eu diria que a cultura é justamente o dado que faz com que a gente realmente transforme e chegue em um outro estágio junto a essas comunidades. Para concluir, eu acho que do ponto de vista da sustentabilidade, é absolutamente fundamental pensar em saídas. Se a gente tem um deslocamento da sociedade do valor para o conhecimento, e esse é um dado que hoje já está reconhecido, produzir conhecimento é produzir valor. Consequentemente, se a gente puder pensar nisso como um... Tem projetos muito interessantes que caminham nesse sentido. O projeto do Reinaldo Pamponet, com o pessoal da Eletrocooperativa. Acho que tem muita coisa surgindo nessa pegada. As coisas que a Lala tem falado no CRI Futuros, pensado nesse sentido. Tem muita coisa já trabalhando nessa frente de, inclusive, gerar valoração para essas comunidades e aí criar uma saída. Por fim, eu concluo com uma conversa, uma história que o Hermano Viana contou uma vez, que era uma conversa do Lula, antes de assumir a presidência, com... acho que esse é o dado cultural interessante, que é o Lula conversando com o Celso Ataíde, com o MV Bill, falou, nós vamos levar a cultura para as favelas. Ele falou, peraí, presidente, a favela tem cultura. Essa ideia de um fluxo único, de levar a cultura, não. A favela tem cultura e, na verdade, a cultura da favela é o que renova. E hoje, a gente sabe, é a fonte de renovação estética da cultura pop, é fonte de renovação da nossa forma de enxergar o mundo, com vários movimentos que emergem nas periferias. Então, isso foi possível, emergir graças às redes interconectadas. Você tem, por exemplo, a voz da comunidade do Complexo do Alemão, que durante a invasão dos morros foi, assim, essencial para... pautou a mídia inteira, eles sabiam que estava rolando antes de qualquer divulgação oficial, etc. Todo mundo ficou plugado. Eu acho até que um dos autores vai estar aqui na campus amanhã, hoje. Ele vai conversar um pouco sobre isso. É fundamental. E você falou esse lance de sustentabilidade, eu lembrei da moça que trabalha comigo, nas enchentes de São Paulo da semana passada. A casa dela foi totalmente alagada, ela perdeu tudo. Puta caos. E ela pediu para a gente acessar o Google Street View. Foi legal que ela sabia o que era. Ela não tem computador em casa, mas ela tinha total noção do que era a ferramenta. Ela falou, por favor, acessa, vê como é a minha casa, aí vê esse outro site aqui. Procura não sei o que no Google do Rio, que está assoreado na Brasilândia. Me ajuda a integrar tudo isso para lutar. Porque está tudo alagado e a prefeitura não vai lá. Eles têm que se mobilizar para ir atrás de um trator, não sei o quê. E usando a nossa inclusão digital, a gente fez uma inclusão digital indireta para ela, mas ela sabia o que era. Ela não tinha... Então, é do ponto de vista da sustentabilidade mais básica que tem. Mas é interessante. Eu concordo com tudo o que ele falou. É super óbvio. A internet dá voz para todo mundo. Todo mundo vira uma centralzinha de broadcast. As ferramentas são iguais. Você está lá no meio do complexo do Alemão, no meio dos tiroteios. Você está tuitando, você está falando o que está rolando, como que amanheceu, como não amanheceu. É sensacional. Oi. Eu queria que vocês pudessem abordar o tema, o seguinte. Como é que o próprio IUPIX tem se integrado, e vocês também, da cultura digital. Eu não participei fisicamente, acompanhei um pouco pela rede. O último evento da cultura digital, enfim, baixei algumas coisas legais lá. São duas coisas. Uma, essa perspectiva lá do centro de reconstrução de computadores. Eu não sei, inclusive, se vocês têm informações mais atualizadas. Eu acho um projeto importante, mas me parece que isso deu uma parada. Mas como é que vocês estavam atuando integrado com isso? E a outra, relacionado a... Como é que vocês também abordam a questão da cultura digital, o próprio IUPIX, com a perspectiva da economia solidária? No IUPIX, a gente tenta focar mesmo na parte da cultura pop, então, do ponto de vista de produção de conteúdo e criatividade digital. A gente ainda não fez nenhuma ação que se relacione à economia solidária, etc. É uma ideia. A gente quer crescer, fazer um pouco mais uma... Uma mini Camps Party, enfim, abordar outros aspectos da cultura digital que hoje em dia a gente não aborda. A gente é muito entusiasta dessa coisa toda. A gente está sempre ligado. A gente tentou fazer alguns workshops, por exemplo, de oficina de reciclagem de material eletrônico, que é uma coisa um pouco mais perto da gente. A gente não conseguiu achar alguém que fizesse, até se alguém conhecer, tipo, ah, eu não trabalho com material de computador, ah, não, eu não sei o que é. Foi difícil achar uma coisa, porra, deveria ser simples, né? Vamos fazer o cinzeiro com o placa-mãe, sei lá. A gente te apresenta alguns. Meu, por favor, assim, via Google, e isso é uma coisa interessante, né? Tipo, eu não consigo achar um cara desse. Onde esses caras estão na rede? Eles estão lá no porão da Casa da Cultura Digital, no Garoa Hacker Club, é um porão mesmo. Todos escondidos lá, mas eles estão lá. Então, a gente tem que fazer negócio de novo, eu estou falando. Então, assim, pra gente foi super difícil, assim, não foi tão óbvio encontrar isso, sabe? Então, a gente quer fazer, a gente quer se envolver de um jeito mais pop, que é mais perto do nosso público, enfim, que a gente é MTV, né? Enfim, a gente é o público jovem, mais redes sociais frenéticos da coisa, os nerds, os campuseiros. Mas, é, tá no plano, assim. Quem sabe agora com o Rodrigo a gente consegue fazer isso. É, duas coisas sobre isso. Uma, a primeira pessoa, a pessoa que mais pode falar sobre isso, ela está sentada aqui na minha frente, porque ela, que é a Gisele Beggemann, que ela pode falar sobre uma, toda uma investigação que ela tem feito, fantástica, sobre um conceito que ela formulou, chamado tecnofagia, que é justamente a arte que emerge desses processos de reapropriação da, como ela diz, alta-baixa tecnologia, né? Quer dizer, que é um pouco o... um exercício já, não só de recondicionamento para novos usos, como já aconteceu, que passava muitas vezes por aquela lógica, né? Vamos lá no Banco do Brasil pegar as máquinas que não funcionam mais, para a gente poder levar as comunidades que não têm. E isso, dentro de uma lógica de redistribuir, partilhar aquilo que já é o excedente, para a gente não ter a necessidade de produzir mais. Isso é um raciocínio de sustentação básico, essencial, mas que a gente ainda não pratica constantemente. Agora, tem uma outra camada disso, que são os artistas que começam a se debruçar, já há algum tempo, sobre esses materiais, como base para as suas criações. E aí tem um universo enorme, a gente pode falar de pessoas que estão trabalhando com isso e produzem isso. E diria, talvez, que as experiências mais interessantes hoje no campo da arte contemporânea surgem dessas tentativas de tomar o que era antes chamado de lixo, porque não é lixo, são simplesmente artefatos obsoletos, desatualizados, em peças artísticas, com outras finalidades. Sobre a economia solidária, é interessante que eu falava de várias redes culturais surgindo no país hoje, uma marca muito comum dessas redes é que todas elas têm um diálogo muito próximo com os movimentos de economia solidária. Pensando, inclusive, que a constituição de moedas solidárias é algo que na internet poderia se constituir de forma muito mais fácil. Ou seja, a gente está no universo das compras coletivas, a gente poderia, na verdade, fazer o universo das partilhas coletivas, onde você oferece os serviços e as pessoas aderem. Se a gente não precisar envolver, a gente pode estabelecer outras moedas de troca que permitam que a gente conviva sem necessariamente ter que colocar entre isso um instrumento de valoração como é o dinheiro, que às vezes não é necessário. se a gente pensar que dentro da economia da dádiva da rede, aquela que deu origem ao software livre, onde que está o valor? Está no tempo debruçado dos desenvolvedores em criar algo coletivamente. Esse é um valor que, se a gente pensar nos projetos em software livre que não necessariamente têm uma troca financeira, eles são essencialmente projetos solidários e economicamente solidários. Mas tem uma coisa engraçada, só uma última, você falou desse negócio das compras coletivas, o Luciano Huck, ele é sócio do Peixe Urbano, que é um dos maiores, e agora, por conta das tragédias no Rio, ele abriu o Peixe Urbano para as pessoas fazerem doação, tipo, usando o sistema financeiro do Peixe Urbano, e ele foi super criticado por causa disso. Ai, não, como ele faz isso? Ele só está querendo promover o Peixe Urbano, e puta merda, ele está fazendo uma coisa legal para caramba, e as pessoas não conseguiram passar desse nível da crítica ridícula da celebridade querendo se aproveitar para usar aquele sistema, aquela rede que já estava criada, para fazer uma coisa legal para caralho. E essa é uma rede, por exemplo, se ele liberar o código desse sistema, por exemplo, e permitir que a gente coloque ele para rodar. Na verdade, inclusive, eu achei, já tem um conjunto de plugins para o WordPress, todinhos que você monta um site de compra coletiva. E agora eu quero hackear, a gente vai hackear isso para fazer um site de partilha. A ideia é fazer isso, quer dizer, onde as trocas vão se dar utilizando esse tipo de raciocínio em que muita gente quer alguma coisa. Então, vamos ver quem é que tem para oferecer aquilo sem necessariamente passar por ser a aquisição de um produto, né? Sem transformar em plástico. Pessoal, a produção está pedindo para a gente finalizar. Essa questão dos resíduos tecnológicos é uma questão que tem nos interessado. Ontem a gente trouxe uma oficina de gambiologia que foi super bacana, porque era para construir uma luminária com LEDs bem na hora do blackout aqui. Então, foi genial. Foi super divertido. O resultado, inclusive, está no stand da Campus Verde, que fica ali fora. Então, quem quiser dar uma olhadinha. visualmente são super instigantes, né? Fora toda a questão, de fato, do debate da questão da obsolescência programada, a questão, enfim, um debate longo, mas muito interessante que a gente vai ter que enfrentar aí proximamente. Eu queria só que... Renata, só um detalhe. Vocês têm um projeto muito bacana no Instituto Sérgio Motta que vale a pena falar sobre isso. Se você não fizer o merchan, eu faço. Você quer? Eu posso ser o seu garoto propaganda. Não, tudo bem. Então, eu vou fazer aqui. Eu sou super low profile para essas coisas. Mas, no Instituto, a gente tem um projeto que se chama Lixo Maps, que é um site que a gente mapeia postos de coleta de lixo eletrônico. A gente criou, na verdade, um site que a gente sobrepõe o Google Maps com um banco de dados desses postos de coleta. Porque a gente veio debatendo essa questão já há algum tempo e viu que não tinha informação básica de onde a gente descarta essas maquininhas que aí a gente vai produzindo os resíduos. Então, visitem o www.itrasolixo.org A Gisele está colocando aí. Eu não sei se a Gisele queria fazer um último comentário sobre a questão de tecnofagia, porque o Savazone, enfim, mencionou. E daí, com a fala da Gisele, a gente encerra. Também porque somos aqui a dupla dinâmica das curadoras dessa área. Palmas para elas! Estamos aí contente de estar participando dessa super maratona Campus Party 2011. Não, olha, nem teria tempo e nem cabe, como a Renata não quis lá, e caiu o nosso servidor aqui, né? Falar desse assunto, vocês acessam depois. Na verdade, vocês não vieram para me ver, foi esse processo dessa investigação sobre tecnofagia. É uma pesquisa que eu comecei muito instigada também por uma série de diálogos com o Rodrigo Savazone. A gente tem um outro projeto que é o artedigital.br que vem enfrentando essas questões. Então, eu recomendo que vocês acessem, nos procurem e melhor síntese do que o Rodrigo fez da tecnofagia, eu não conseguiria fazer. Eu só acrescentaria que acho que tão importante quanto o empenho que, consciente dos artistas nessa direção, tem sido a capacidade nossa de incorporar aquilo que a sociedade civil informalmente tem criado como novas tecnologias. Acho que isso é a coisa mais fascinante que vem acontecendo no Brasil. Hoje, na primeira mesa, o Chaco falou uma frase que eu certamente vou usar e já estou usando e já estou citando. Não existe invenção que venha do centro. A criatividade está nas periferias. E nas periferias, não como algo subordinado ou alienado urbanisticamente dos núcleos de poder, mas aquilo que está nas bordas. E eu acho que a tecnofagia tem se revelado de fato essa combinatória entre esse approach informal, essa capacidade de montar sistemas de banda larga. são as Velox Gato da Vida, as Gatonetes. Eu acho que a gente tem muito o que aprender por aí e incorporar esse saber informal nessas relações emergentes. A gente tem aí um mundo de coisas para discutir. Como eu falei na primeira mesa, quando a mesa é boa, todo mundo sai de cara amarrada com os organizadores. Então, eu espero que vocês saiam daqui muito bravos comigo e com a Renata. nós vamos encerrar por força da programação. Tem um monte de coisa bacana que ainda vai acontecer hoje e nos outros dias. Sigam-nos no Twitter, acompanhem, passem aqui. A gente agradece imensamente a presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigada, menina. Obrigado, Gi. Obrigado, Renata. Obrigada. Obrigada. Obrigada.